Daqui a pouco, na Base Aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia em homenagem ao aniversário de 80 anos do comando da Aeronáutica. Vamos conversar sobre esse assunto então com o repórter Glauco de Queiroz, ele está no Palácio do Planalto. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, essa cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã na Base Aérea de Brasília. E lembra aí a criação em 20 de janeiro de 1941 do Ministério da Aeronáutica e também da Força Aérea Brasileira, que tem a missão de manter a soberania do espaço aéreo nacional e integrar o território brasileiro. E ainda cooperar na infraestrutura aeroportuária e controle do espaço aéreo. Para cumprir de forma mais efetiva essa missão, a FAB recebeu no ano passado um novo caça Gripen, um primeiro de 36 unidades fabricadas na Suécia. E nem todos sabem, mas a Força Aérea Brasileira, além da Esquadrilha da Fumaça, que todos apreciam, ela também tem a missão de transporte de órgãos para transplante. E vale lembrar ainda que por meio dos aviões da Força Aérea, muitos insumos, inclusive vacinas, têm sido transportados com o objetivo de enfrentar a pandemia de Covid-19. Renata. Tá certo Glauco, obrigada pelas suas informações.